Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sampaio Motos Galera, tem uma certa dúvida, eu vou tentar explicar pra vocês aqui na prática Qual a melhor opção de óleo dessas CG-NXR 160 Aqui eu tenho o Mobil 20W50 e aqui eu tenho o Mobil 1030 Galera, não tô aqui fazendo alusão a marca nenhuma, certo? A primeira diferença galera, tá aqui ó, você pega um óleo 1030 Aí você faz assim ó Você sente que o óleo é mais fino, ele chacoalha mais rápido Agora eu pego um óleo Mobil, vou fazer esse outro Mobil né, o 20W50 Olha só, vou fazer o mesmo exemplo e olha só Tá vendo aí? Ele não chacoalha como o outro aqui da direita Porque esse óleo aqui ele é mais denso Outra diferença aqui, olha só Tá vendo aí como o óleo desce rápido Agora eu vou pegar outro dedo que tá limpo Olha só Ele é mais grosso galera, ó Certo? A diferença é grande O 1030 ele é tipo mais, vamos dizer assim, mais amarelo E esse aqui ele é tipo mais avermelhado, ó Beleza? Uma diferença também galera, que o que significa esses números aqui, ó 10W3020W50 Esse aqui nada mais é do que a informação sobre a viscosidade do óleo Se você olhar aqui embaixo, ó Tem APISL JASO MA2 Aqui também tem APISL JASO MA2 Mas aqui é 20W50 e aqui é 10W30 O que que isso quer dizer? Pra começar, esse óleo aqui ele é um óleo semissintético E esse aqui ele não é, ele é só mineral Mas o mais importante tá aqui, ó 20W50 O que que isso quer dizer? Esse número 20 galera, quer dizer que esse óleo, a viscosidade dele É de 20 Quando o motor está frio pela manhã, certo? E quando o motorzão esquenta A viscosidade passa para 50 O que que isso quer dizer? Esse aqui é 10W30 Quer dizer que esse óleo aqui Quando o motor tá frio, ele é o mais fino E ele vai ter Uma circulação maior no motor Ele vai fluir mais rápido E mesmo quando ele esquentar A densidade dele ainda vai ser 30 Então Depois dele esquentar Aí ele também ainda vai continuar um óleo fino Ele ainda vai conseguir circular mais rápido no motor Então por isso é que o óleo 10W30 é indicado Para essas motos 160 Eu não tenho certeza absoluta Mas já vi Alguns Algumas pessoas falando que a partir das motos 2012 Da Honda A Honda já começou a recomendar O 10W30 Certo? Mas eu creio mesmo que a partir da 160 E da Pop 110 Ela já recomendou de vez O óleo semisintético 10W30 Tem até um vídeo no canal Mostrando Por que que essas motos 160 Não consegue rodar Com o óleo 20W50 Não é que ela consiga rodar Ela consegue rodar Claro Só que ela não vai se dar muito bem Com esse óleo Nesse vídeo eu mostro Por que? Mostro na prática Vou deixar até um link na descrição Para você quiser acompanhar o vídeo Postei ele há poucas semanas A galera tá visualizando muito ele Beleza? Mas é por isso também que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Para tentar esclarecer Mostrar mais assim Tirar mais dúvidas De quem quer saber mais Sobre esse assunto Então O óleo que eu recomendo galera É justamente esse 10W30 Daqui uns tempos Eu tenho essa convicção comigo De até deixar aberto aqui galera Certo? Eu tenho essa convicção comigo Que esse óleo 20W50 Ele não vai mais nem existir As motos só vai rodar com esse 10W30 Porque ele é um óleo mais fino Ele tem mais Resistência Certo? E além disso É semisintético Além disso galera É importante ressaltar Que a Honda Ela recomenda O óleo 10W30 Tem no manual Certo? Não tô aqui Para dizer que Tipo assim Tentar passar algo a mais Que o fabricante recomenda Pelo contrário Tô dizendo que realmente Ela tá certa Em recomendar o óleo 10W30 Na prática Realmente ele é O melhor óleo Certo? Rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você chegou até aqui É novo no canal Ajuda o nosso canal a crescer Fortalece com a inscrição Deixa o like Para o YouTube entender Que o nosso canal é relevante E até uma próxima E fui galera